A Caixa Econômica Federal começa a depositar hoje na conta dos trabalhadores o lucro de mais de 12 bilhões de reais do fundo de garantia. Cerca de 130 milhões de brasileiros que tinham saldo no fundo no final do ano passado devem receber alguma quantia. O crédito será proporcional para cada mil reais, por exemplo, serão depositados 24 reais e 60 centavos. O pagamento vai até segunda-feira, mas o dinheiro só pode ser retirado em casos de demissão sem justa causa, aposentadoria, compra da casa própria e doença grave. E você não esqueça de se inscrever no canal da Record News para ter acesso às principais notícias e conteúdos exclusivos. É só clicar no inscreva-se embaixo da sua tela. Ative também o sininho para receber as nossas notificações.